E aí galera do meu canal, hoje estou aqui para realizar um sonho do meu amigo Júnior O grande sonho dele é pilotar a CB-60F E hoje estou aqui para realizar o sonho dele E aí, como é que você está? Está ansioso para esse dia? Já andou numa bichana dessa? Não Bora andar hoje, bora andar hoje, né? Vamos lá, vamos lá com esse grande dia Né Júnior, vamos lá Será que ele consegue dar uns grauzinho nessa moto também ou o medo bate na hora? É só o ronco dele Vale 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 E aí Vale 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha, olha, chamou hein, chamou hein. Olha, ele já tá mais periente em rabos. Olha, tá vendo ele pegando a manha. Aí sim, teve grau também. Galera do Grau aqui é mais contente. E aí, Bruno, pediu? E aí, Bruno? E aí, Bruno? Representou, representou. Representou, representou. Vamos lá, Bruno. Vamos lá. 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 Armaria, armaria. Vamos lá. Vamos lá, velho. Vamos lá.